Baby, tu foste feita só pra mim E eu sei que eu fui feito só pra ti Então vem, baby, eu preciso de ti Vem ficar aqui comigo Então não liga, deixa eles falarem Deixa, deixa, então não liga Baby, tu és a minha dona, minha única dona Baby, eu virei teu banco Só nós dois lá no quarto Por favor, diz que sim, mete o fone de lado Baby, eu virei teu banco Só nós dois lá no quarto Por favor, diz que sim, mete o fone de lado Baby, vem passar com teu boy Sentes confiança? Vamos curtir a noite Quero tá contigo lá no quarto alone Ninguém mais nos separa, nosso amor foi Baby, deixa eles falarem Nada vai mudar o nosso louco Querem destruir Mas ninguém destrói o nosso louco Tu és o meu comando E já virei teu banco Por ti tô apaixonado Quando tu não tá, só fico desesperado Se meti todas de lado Por ti tô apaixonado Por ti tô apaixonado Porque eu só quero a ti, baby Baby, eu virei teu banco Só nós dois lá no quarto Por favor, diz que sim, mete o fone de lado Baby, eu virei teu banco Só nós dois lá no quarto Por favor, diz que sim, mete o fone de lado Baby, eu virei teu banco Só que sim, mete o fone de lado Obrigado.